DJ Freitas tá pesanto, né? É ele mesmo, hein? É o CHKZO Brabo demais Fala do Nordeste Pra muitos, ninguém Ela é princesa da favela E eu sou meliante Viaja no maloca Que canta o brega funk Ela é princesa da favela E eu sou meliante Viaja no irmão loca Que dança o brega funk Hoje eu vou fuder com teu grelin de diamante Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder com teu grelin de diamante Hoje eu vou fuder Vou fuder Eu sou princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Novinho, tô instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, 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 vai Flavinho, pra cada um Bravo demais Vizem, enfrenta E controla, jogador Eu recebi Uma velhinha de diamante Ela é princesa da favela E eu sou meliante Viaja no maloca Que canta o brega funk Ela é princesa da favela Eu sou meliante Viaja no irmão loca Que dança o brega funk Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder Uh, uh, uh Hoje eu vou fuder com teu grelinho de diamante Hoje eu vou fuder Vou fuder Vou fuder Eu sou princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Novinho, tô instigante Vem chupando no talento Meu grelinho de diamante Vai, vai Meu grelinho de diamante Vai, vai